E aí, antes da escola muito louca da sessão da tarde, temos você aqui com uma visita absolutamente surpreendente. Regina Duarte, que vai estar na nossa tarde aqui, temperando algumas coisas, vai dar certo? Ah, eu acho que sim, né? Pelo menos a gente vai tentar. Já já, aqui no Mais Você, te espero. Esperamos. Até já.